Olá meus queridos, hoje é dia 20 de abril, salve Maria Santíssima, é uma alegria estar aqui partilhando com você o Santo Evangelho, que as palavras do Senhor, perdoem os nossos pecados, nos conduzam para a vida eterna e nos coloquem sempre nos caminhos da vontade do Pai. Hoje é quinta-feira da segunda semana da Páscoa, iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João capítulo 3, os versículos do 31 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente vê aqui, Jesus continua nos falando que é preciso nascer do alto. Que é preciso viver esta vida do alto. E não viver a vida só aqui deste mundo, aqui desta terra. As pessoas que vivem só a vida deste mundo, só desta terra, que se apegam às coisas desta terra, sofrem no último momento. O que é que vai sobrar para elas? Pensa bem, se você viveu a sua vida em função das coisas da terra, o que você vai fazer na hora da morte? Não vai ter sentido para você fazer a sua passagem, né? Ao passo que se você viveu as coisas do céu, com os pés aqui na terra, mas já buscando a sua vida no céu, com certeza, a morte vai ser só uma passagem e a gente vai, né, desejar estar no céu com Jesus, com Maria, com os santos e os anjos. Então, nós precisamos viver aqui nesta terra, mas com os olhos no céu, com os pés no chão, mas com os olhos no céu. Não nos apegando a nada deste mundo, mas nos apegando tão e somente a Deus. Apegue-se a Deus e o resto você dá conta depois, né? Deus tem que ser o nosso centro, Jesus tem que ser o tudo na nossa vida, o nosso amor, o centro do nosso castelo interior, como nos ensina Santa Teresa d'Ávila, né? E fazendo isso, com certeza, né, nós teremos a esperança da vida eterna dentro de nós. Aquele que, aqui tá escrito, ó. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Você quer possuir a vida eterna? Creia em nosso Senhor Jesus Cristo. Creia firmemente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Viva a tua vida aqui na terra, como se você já estivesse preparando a sua vida no céu. Não se apegue a nada deste mundo, mas busque viver apenas a vontade do Senhor. E com certeza, coloque Jesus no centro. Aquele que acredita, aquele que crê no Filho de Deus, esse verá a vida eterna. Que nós tenhamos, então, essa alegria de ver, um dia, a vida eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.